3, 2, 1... Bem importante para o cenário competitivo brasileiro. Vamos lá então, deixa eu só ver a ordem que está aqui. Vamos começar pelo Dinho, depois pelo Drill, depois pelo Atark e depois pelo Gustavo. O Dinho? Dormiu o Dinho? Não, não saiu o som aqui não. Não saiu? Ah, mas é... Tais no Skype? Ouvi o Skype aí. Então, estou escutando pelo Skype, cara. Mas não saiu nada não. Sério? Enfim, se apresente aí. A galera já me conhece, sou o Dinho, sou o Manager da VTI. Tenho 20 anos, moro em Curitiba. Atualmente cursando Engenharia da Computação no primeiro período. E é só. Pode ir, Drill. Eu sou o Drill, jogo na Botlane, jogo de suporte do time KGB, que a gente formou aí tem umas duas semanas. Eu tenho 19 anos, moro em Salvador e curso Gastronomia na Federal daqui. Fala um pouco do teu time, Drill. Já emenda aí do KGB, explica aí pessoal. Ah, meu time é tipo... Ah, é um pessoal que a gente achou no solo kill, entendeu? Eu já conhecia o Winnie antes. O SoulSilver a gente achou aí no solo kill. O Dani é um... ele é paraguaio na verdade. Joga bem, mas dá um stroll malandro. E... o Koala também foi correr solo kill, velho. Achei ele os cinco jogos seguidos do mesmo time. Aí a gente acabou fazendo amizade e montamos o time aí. É, até inclusive no final de semana vocês jogaram contra o time do Awake, né? Do Gustavo, né? Até ali, até o mid-game tava um jogo bem parelhão, né? Só que daí deu uns erros ali. Aí começou, começou o throw. É, deu umas pães, vamos dizer assim, do pessoal que acompanha o torneio de Legends nesse final de semana. A gente streamou esse jogo, né? Awake vs KGB. Tava ali no mid-game, tava empataderno, só que deu uma pãe assim, vamos dizer, no KGB. Que duas team fights ali acabou meio que desandando ali, né, Drew? Foi, foi. Beleza. A gente vai até comentar sobre isso aí. É uma das pautas do torneio de Legends que rolou sábado. A primeira fase. Agora o Gustavo... Perdão, agora é o Atac que vai se apresentar. Aí, galera. Meu nome é Eric. Meu nick em game é Atac. Eu sou da Clash Sports, né? Organizador do campeonato. E tenho 20 anos. E curso administração. E agora, assim, finalmente, é o Awake, Gustavo aí. Que já é figura conhecida do YouTube lá. Participou do X1 com o Tomoko. E aí, galera. Tudo bom? Sou o Gustavo. Gustavo Sima. É... Tenho 19 anos. Estou cursando atualmente Engenharia da Computação. E é isso aí. Jogo de AD Carrier pelo Awake. Bacaninha, bacana. Então, galera. A gente já vai começar aqui a pauta, né? O pessoal aí que é os convidados já sabem a pauta. Mas a gente passa também o pessoal aí do público pra vocês estarem por dentro. Na verdade, até a primeira pauta nem é bem uma discussão, né? É mais uma informação. Foi lançado o Facebook oficial do League of Legends no Brasil. Só mostrando que está cada vez mais perto do servidor brasileiro. Eu vou deixar pra vocês aqui no chat o link pra quem ainda não deu o seu curtir lá ou seu like, né? Dependendo de como está a sua versão. Deixa eu só pegar o link aqui, galera. Vamos lá. Aqui. Dashboard. Beleza. Tá ali no chat, tá, pessoal? O link. Até não estranho, tá, galera? O link ainda está como aqueles links não oficiais, vamos dizer assim. Mas eles provavelmente já devem estar normalizando a situação aí com o Facebook. Eu não sei se o pessoal tem alguma... Ah tá, além disso, né? Antes de o pessoal comentar, não esqueceram que o League of Legends Brasil está anunciando sons dos Champions, né? Hoje foi anunciado da Jana, ontem da Oriana e ontem do Recarem, né? Então a gente já pode estar vendo aí alguns sons, dublagens que já estão prontas pro nosso servidor brasileiro aí que em breve vai ser lançado. Não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa aí do servidor ou do Facebook, enfim. E aí, rapaz! Nossa, olha o Drill. O Drill já comentou, já começou as trolladas do TudoRendon já, cara. Opa! É que meu irmão chegou agora da corrida dele, hein? Ah, beleza, então. Já começou. TudoRendon é trollada mesmo, no meio do nada, enfim. Isso que dá pra fazer o programa ouviu. Ah, até um fato bem interessante, no Facebook do League of Legends, que tem mais de 3 milhões de curtir, postaram em português pra galera curtir o Facebook do Brasil. Então ficou um negócio bem bacana lá. Eles postaram em inglês e em português brasileiro mesmo. A escrita tá correta, não tá aquela coisa zoada, aquele português índio, não. Tá bem certinho. E o pessoal, inclusive, até já tá com mais de 7 mil curtiros do Facebook do League of Legends Brasil. Vou colar de novo aqui no DashBoys pra galera que não... Beleza? A galera acho que nem vai comentar nada, né? Facebook do LoL Brasil tá de boa, né? É, só achei legal o bagulho das vozes lá no SoundCloud, já tô acompanhando direto. E acompanhar, né, pessoal? Porque as notícias oficiais vão sempre sair lá. Beleza, então. Já vamos pular pra pauta 2, então. Que essa sim, o pessoal aí vai sentir na pele, né? Todo mundo sentir na pele a pauta 2. Os bugs e filas que teve na última semana. Inclusive, nessa semana ainda teve fila e bug, né? Aliás, os bugs ainda estão tendo, né? E até queria discutir um pouco isso com vocês. Por quê? Tanto o time da VT, como do Away, como da KGB. Estão jogando torneios aí no final de semana e tal. E a gente viu que Lee Sim tá bugado. Maokai tá bugado. Parece que o Jacks também tá com bug. Vocês até podem me lembrar mais. Tem pelo menos uns 8 Champions aí, parece que estão bugados. E a gente viu numa partida, inclusive, não lembro se foi da Awake. Que um jogador pegou Lee Sim. E o Lee Sim bugou no meio da teamfight. E até não chegou a mudar o resultado da teamfight. Mas teve um desempenho ali. Atrapalhou um pouco, inclusive, até a própria teamfight. Ah, lembrem aí. Tem no jogo da Pain também que foram de Maokai. E tentaram dar o snare do Maokai. E não foi o snare porque tava bugando. Por quê que a galera aí que tá jogando competitivo aí. Pessoal da VT, do KGB e do Away. Que também o ataque aí, se quiser comentar alguma coisa. Como organizador de campeonato. Se acontecesse uma situação dessa, por exemplo. Como é que foi aí. Como é que influenciou nos jogos dos times de vocês. Pode começar aí, quem quiser. Sente-se à vontade. Tá, vou falar aqui então. A gente da VT, né. Desde o patch passado, a gente sabe que tá bugado muita coisa. O Baron também tá bugado. Tá bugado. Não foi anunciado. Tá bem complicado, sabe. Porque a gente... O Mylon, principalmente, tava jogando muito bem de Leicin. Tá bugado. É... Que dá voltinha do lado do time de cima. Perto do mídia ali. Ele fica bugado. Ele trava as pessoas. Então... Eu não... Não sei o que esperar da Riot. Sinceramente, eu não esperava que eles fossem lançar aquele patch. Que já tinha dado problema, né. Tinha bugado vários champions. É... Bugado de novo. Então, eu esperava que eles fossem refazer ou alguma coisa assim. Mas... Sei lá. Esperar pro próximo patch não sair com bug, né. Consertar esse, pelo menos. Porque tá... Tá bem complicado, sim. Pro competitivo, eu acho bem ruim. Inclusive, Edinho. A menina que falou, né. O pessoal... Tem o PB, né. Pra fazer esses testes e não usaram, né. Não dá pra entender. E detalhe, né. Esse patch era pra arrumar bugs, né. E não... Criar outros, né. Trazer, né. Trazer, né. Mas beleza. Quem quer comentar aí alguma coisa adicional. Que o Dinho falou. Hum... Eu acho que... Basicamente você falou que... Complica muito em limitar comp. Que são dois champions que são utilizados o tempo todo. Todo campeonato você vai ver uns 5, 6 piques nesses champions. E... Eu acho esquisito, entendeu. Porque o League of Legends é um... É esporte que tá dando muito dinheiro. O cara... E bug assim não devia deixar passar das primeiras 12 horas depois sair o patch. Tinha que dar um hot fix. Rápido pra arrumar isso. Eu até joguei na... Um kill contra um Lee Sin. E... Ele acabou morrendo debaixo da torre. Pra pegar uma kill. Mas ele ficou parado no meio do... 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 Do movimento. Ficou levando o dano da torre e morreu. Eu acho que isso faz com que... É... Seja obrigatório pros times não pegar... É... Esses champions nos campeonatos que... Tiverem com esse patch. Porque... Acaba com... Com qualquer tipo de... De gank, por exemplo. Pode se tornar... Se reverter a uma kill do time adversário. O Gustavo comentou alguma coisa aí? Não... Então... Sei lá... Acho que... Esses problemas aí que tem... Acho que o mais importante é a gente ter conhecimento rápido. Sabe? Pra gente... Tentar sempre contornar. Então... Por exemplo... Bugle e sim... A gente tem que... A gente tem que estar sabendo. Entendeu? Pra não chegar na hora do jogo e ser pego de surpresa pelo... Pelo bug aí que tá tendo. Acho que a mesma coisa quanto ao servidor. De ter fila e tal. Acho que... É claro... A gente acabou tendo imprevistos de... Gente ter que pegar fila e chegar atrasado no jogo. Ter que esperar. Mas eu acho que tipo... É tudo questão da galera ter calma. Porque... A gente não pode fazer nada com relação a isso. Entendeu? A gente tem só que contornar. Isso é uma coisa da Riot. E... Eu tenho certeza que a Riot tá trabalhando muito em cima pra... Pra fixar todos os problemas que eles tiveram aí. Sobre... Sei lá... Tipo... Lançar o pact com bug. Eu acho que eles não tem muito como... Prever isso. Entendeu? Eles tem que lançar e tentar ir corrigindo. Eu acho que... Não sei qual que é a... A visão que a galera tem da Riot. Entendeu? Mas... O... O fato de ter saído um pact com bug. Acontece. E os caras correram atras aí. Com certeza trabalharam demais pra ir arrumando cada erro. Entendeu? Acho que até por causa disso. Que ainda não lançaram a skin do Israel. Que... Já foi prometida há mais de uma semana. E eles deviam estar pretendendo postar logo. Mas... Também não deu tempo e tal. Então... Sei lá. Eu acredito muito no trabalho deles. Entendeu? Acho que... Até adicionando o que tu falou cara. Teve um pessoal no Facebook. Lá no grupo. É... Que tava xingando. Falando... Ah... Riot list. Não sei o que. Porra. Os caras erram um... Um negocinho. Às vezes né cara. E já crucificam o jogo né. Por completo assim. Uma coisa que não dá pra entender né. Eu acho que o pessoal faz isso por... Acho que é por vício. Ou até por amor mesmo. Que eles querem estar jogando o tempo todo. E... E aí... Eles não... Não pensam... No... No outro lado né. Olha a Dino. Desculpa. Vou até dizer que é vício cara. Porque sinceramente. É o jogo que você gosta. E você vai lá e fica xingando o jogo. Tanto incoerente né. Vamos dizer assim. É um jogo que você é apaixonado né. Exatamente. Já no Facebook. Quando ficou offline lá o jogo. Um dia. Não sei. 12 horas. Meu Deus velho. Começou a postar imagens. A galera toda viciada. Postando imagens que a gente não prestava. Falando que ia morrer. É. Exatamente. Desse gênero aí. É. Sei lá. Eu acho que é importante a galera tá... Tranquila. Saca. Não ficar nervoso por causa disso. Porque assim. Eu vi muita coisa. Por exemplo. No Reddit. Eu vi que... Os caras da Riot mesmo. Como leem o Reddit. Os caras tentam tipo. Procurar resolver o maior número de problemas possíveis. Assim. Que estiverem postando. Sei lá. É uma coisa que eu não vejo. Outras empresas fazendo. Entendeu. Um cuidado. Diferente que eles têm com o Player. E acho que uma coisa boa aí pra todo mundo. É que... Acredito que coisas como o patch que saiu essa semana no NA. Não vai chegar assim no servidor brasileiro. Entendeu. Porque... Tanto como vocês devem ter sabido disso. Não chegou por exemplo nos servidores europeus. Entendeu. É um problema próprio do NA. Só ficou no NA o patch. Então... Eles não mandaram o patch pros outros. Já que eles colocam o patch primeiro no NA. Uma coisa boa aí pra gente que... Que vai estar jogando depois no servidor brasileiro. É até legal que tu falou isso aí né Gustavo. Porque até o Bruno Vassoni comentou. Que eles querem tentar sincronizar os patch. O máximo possível com os EUA. Mas até que tem um lado bom né. Porque esse glitch por exemplo. Não teria acontecido né. Se esse tipo. Por exemplo. Eles iam lançar nos EUA. Iam dar bug lá. Ficar se incomodando. Enquanto que nós aqui no Brasil. Vamos estar jogando o jogo. Numa versão anterior. Tudo bem. Mas pô. Nosso jogo vai estar de boa. Sabe. A gente não vai estar pegando fila. Não vai estar tendo jogo bugado. Não vai ter... O chute do Lee Sin. Não vai aparecer do nada. Até comentei aqui no chat pro pessoal. Eu tava jogando uma... Tava rolando uma team fight. Eu tava de... Eu ia morrer. Só que o Lee Sin chutou. Ele... Ele teletransportou. Para o lado da torre. E morreu. Beleza. Tipo assim. Como isso aconteceu. Só por causa do bug. Sabe. E eu não morri. Esse é o detalhe. Ainda por cima não morri né. Mas tudo bem. Ah. O pessoal tá pedindo o site do Reddit. Eu vou passar pro pessoal aí. Só um pouquinho. Outra coisa que eu quero apertar. Ah. Ah. Até aí a fase do T-Atac. Eu queria te perguntar o seguinte cara. O pessoal tá comentando aqui no chat. O que que você tá levando tão uma séria brincadeira de estátua com o Drill? É né. Eu não tô de estátua não aí. Eu não posso fazer nada assim. Ele tá segurando a respiração velho. Tá segurando a respiração pro peitinho parecer forte. É por isso. Ah é. Não. Só pode ser isso né. O URT fala o que é ataque. Pode falar aí cara. Ah. Agora eu nem sei mais o que é ataque. Até desconcentrei o ataque né. É. É. Eu ia falar que... Não sei não mesmo. Pode passar aí a parte mesmo. Ah. O seguinte galera. O pessoal falou que a gente tava falando no Facebook do LoL Brasil e acabaram de postar o som da Tristana. Então eu vou botar aqui. O pessoal só vai escutar. Até pedir um pouquinho de silêncio aí pessoal do Skype. Eu vou botar aqui o som. Só tem dois segundos na verdade. A gente vai botar aí nesse. Vamos ver. Nem eu ouvi tá pessoal. Eu quero atirar em alguma coisa. Eu quero atirar em alguma coisa. Eu quero atirar em alguma coisa. Ficar repetindo esse som fica até... Vocês ouviram aí pessoal? Já ou não? Não. É. Ela fala assim. Eu quero atirar em alguma coisa. Eu escutei pela... Pelo sim mano. Achei que ficou bem legal. Então Fanta. Eu acho que esse som eles não botaram. Esse som não tinham botado. Eles mostraram o som da Tristana. Mas não esse. Acho que esse som é inédito. Mas... Beleza. Beleza. Sim gente. Agora a gente... Alguém quer adicionar mais alguma coisa aí dos bugs e das filas que a gente enfrentou aí? Eu... Eu vi... Quer dizer. Eu ouvi falar que o Maokai também tava bugado. É então... O snare dele né? Sim. Isso. Era engraçado. Ele dava o snare. Aí ele ficava animação do snare infinita. Daí ele aparecia do nada. Tipo... É. Bem ruim. E o... E o Baron eu não tenho certeza. Mas eu imagino que esteja. Porque todas as lutas que eu fiz com o Baron ele tava batendo absurdamente rápido. Sim. Eu percebi isso também. Ah! Isso também né? Esqueci de mencionar o bug do Baron né? Também teve o bug do Baron. É. Eu falei aqui. Mas só B tá bem ruim né cara? Tá com muito ataque speed. Tá jogando todo mundo pra cima o tempo todo. Tá... Quando você clica no Baron ele aparece lá o ataque speed 0.208. Mas eu imagino que esteja 2.08. Porque a velocidade tá muito rápida. O pessoal tá usando né? Que o Bufari tá com duas Phantom Dancer. É. Tá dando até crítico já o Baron lá. O pessoal não tá podendo nem fazer early Baron assim. Ruxar no Baron. Porque... É certeza de morte. Tá inviável né? Até hoje eu tava numa... Uma teamfight. É... Tomamos double kill. Eu morri. Eu e o cara morremos com o Baron. O Baron deu double kill no meu time no caso. Mas... Enfim. Que nem o Marcelinho. Enfim. É... Galera. Vamos pular então pra pauta 3. Que é sobre o Jace. Que já tá confirmado né? É o centésimo champion do League of Legends. Até curioso né? Pessoal que acompanhou o TudoRei na semana passada. Lembra que eu falei? Que o Jace foi confirmado no Brasil pelo Paulo Fernandes. Então o Brasil teve um papel fundamental na confirmação do centésimo champion. Que é um homem tá pessoal? Não é a Jace. É o Jace. Já saiu um vídeo das habilidades dele. No... No jogo mesmo. Fazendo todas as animações. Eu vou mostrar o vídeo agora aqui. Eu vou mostrar minha tela. Vou pedir de novo um pouquinho de silêncio aí pessoal do Skype. E vou botar a tela pra vocês assistirem as habilidades do Jace. Pra quem não viu. Já deixo o link no YouTube depois que eu passar aqui. Só um pouquinho pessoal. Vou tirar meu webcam também. Beleza. Vamos lá. Vou tirar essas propagandas aqui. Deixa eu só ver. Tudo certinho. O Jace né pessoal? Como vocês estão vendo aí. Ele tem um martelo de Thor né? Vamos dizer assim. É. Eu... Eu vi esse vídeo aí. Mas eu não... É ali. Até dá pra falar. Porque nem tem áudio na verdade. É. Eu tava querendo checar isso agora. É... Se... Ele... Transformava. Por exemplo. Igual a Kale. É. Se fica ranged por um tempo. Ou se são só alguns... Alguns spells que ele solta. Ou... Alguma coisa assim. Ou se ele fica um modo... Ranged... Pra sempre assim. É verdade né? Bem... Bem mencionado. O ataque. Eu também achei pertinente o que tu comentou. Até abrir o vídeo seguinte aqui. Vamos botar pra galera de novo. Opa. Beleza galera. Já estão vendo a gente de novo. Ahn... Até pessoal no chat aí. Faz um comentário. O que acharam aí do novo champion. A gente vai discutir aqui agora também. Entre nós cinco na verdade. O que que vocês estão achando aí. Já saiu as habilidades dele. Eu vou ser sincero gente. Acabei até comentando uma gafa aqui. Não me preparei. Não peguei as habilidades do Jace. Então nem... Nem sei o que falar. Sobre as habilidades. Mas imagino que vocês já devem ter visto alguma coisa. Ou não também. Deram uma de Tombouco. É. Eu vi. Mas eu só... Não tô lembrando quais são as habilidades. Eu tô puxando aqui. Eu sei que tem um aqui. Ele fica a range. É. Isso que eu tô puxando aqui. A... Não. Não é esse. Vamos lá. Já vou achar aqui galera. Momento gafe da... Do programa. Putz. Aqui. Prováveis habilidades. O Q se chama Thunder Strike. Dá dano mágico baseado na porcentagem máxima do HP do target. E também joga ali pra trás. Só que na verdade não teve essa habilidade ali no vídeo. Então já... Exatamente. É. Ah, e olha só. Mas olha. Aqui diz uma coisa. Hammer Form e Kanon Form. Então é o seguinte ataque. A gente acha que na verdade ele realmente ativa o canhão cara. Ele tem duas formas na verdade. Hum. Acho que... Acho que... Acho que... Acho que uma vai ser baseada... Eu acho que ia ser legal se fosse uma baseada em AD e outra baseada em AP. Porque eu queria cuidar o champion de dois jeitos. Se fosse uma skill primária. Eu acho que ia ser legal se fosse um... Um... Os dois misturados. Dando esse skill misturado em AD e AP. Para você ter que... Saber jogar bem. Utilizar as duas formas para ser um bom jogador com ele cara. Não... Não sou um cara que aprova a champions muito fácil. Tá ligado? Eu gosto da dificuldade que faz bom player se revelar. É... Não... Eu concordo. Só que... Eu acho que ia ter uma semelhança muito grande com o Kale. É... Só que eu achei estranho assim... O... O último champion do Raven. Nossa... Eu achei ele assim totalmente... Sei lá... Não sei se vocês compartilham. Eu achei ele meio fútil assim. Não achei um champion... Sabe... Ah... Vou botar esse cara no competitivo, por exemplo. Não... Não curti ele pro competitivo. Não sei se vocês... Só tô querendo dizer o seguinte... Será que o Jace vai ser um competitivo? Como a gente viu o champions... O Lulu... Que já até agora tá um pouco meio... Meio off... Mas... É um champion... Até relativamente recente tá no competitivo. O próprio Draven... A gente tá vendo algumas vezes... Ele joga... Ele no competitivo... Tanto por causa do ult dele, né? Que ainda tá OP. Mas... Por exemplo... Draven já não... Não se encaixou... E eu não sei se o Jace também vai... Justamente por causa da Kale... Se for uma coisa parecida com a Kale... Não sei se ele vai conseguir... Ser inserido dentro desse competitivo... Desse nosso metagame atual. É... O Darius continua forte... E o Draven... O Draven que nem você falou... Não... Eu não gostei dele muito nas team fights, não. Não sei se ele vai ser competitivo... Porque aquele Q deles tem que ficar buscando no meio da team fight... Não vai ser muito legal, né? Porque... Eu acho que o que... Quebra o Draven é o Q no meio da team fight... Porque ele vai ter que fugir... Vai ter que micrar... E... Pra acertar aquele Q ali... Pra pegar e ficar jogando... Ainda mais dois, né? É... É... Meio difícil de ficar... E o ultimate... Eu também não gostei muito não... O ultimate do Draven, né? É... Apesar de ele ser global... Eu não... Não gostei do ultimate dele, né? Sei lá... Não... Não achei que encaixou no jogo... É... O negócio... O negócio do Draven é que eu acho que ele não encaixa no metagame atual... Que tipo... A gente consegue ver... A maioria dos ADC tem que ter um dash... Tem que ter uma skill pra... Conseguir sair do meio... Se proteger... E... O Draven não tem isso... Ele... Pra completar... Quando ele joga o Q... Que é tipo... O maior sorte de dano dele... Ele sabe... Sabe tipo... Todo mundo prever seu movimento... Se for pegar... É... Então... Fica meio complicado isso aí... É... É... Pode falar, Tag... Não, pode falar, Tag... É... Porque ele falou sobre... Um AD no metagame atual... Tem que ter dash, né? Mas... Se você for ver... O Kog mal... Que é bastante usado... Ele não tem dash... Mas... Compensa pelo W... E pelo ultimate, né? Pois é... Acho que... O Kog... E até a Ashe... Além do Urgot... Claro que... Normalmente são pico-cados... Que não tem um... Uma skill assim... Muito boa sair... Mas... Pô... Não tem como se comparar uma Ashe... Com... Com o Draven, entendeu? A Ashe consegue sair... Dando gelo pra trás... Tem um start muito bom... O Kog também... Muito forte... E também... Acho que... Assim... O dano do Kog... E o range do Kog... Compensa muito... A falta de mobilidade dele, né? Aí já... O Draven... É meio... Meio nada... É... Ele tem que entrar no meio da galera... Ficar procurando lá... Os machadinhos... Usar o W... Para combar com o Q... Quer dizer... Usar o Q... Para combar com o W... E ainda tem que contar com a sorte... De pegar o... Machado no meio do caminho, né? É que... O problema é o seguinte... O Draven... Você não consegue enxergar ele na Teamfight... E você não se enxerga na Teamfight... Porque... Pô... Tem... Nove Champions... O skin... Animação... Para tudo quanto é lado... Então ainda tem que achar... Ter um machado... Para tentar combar com o W... Para ver se consegue dar dano... Tipo... Uma coisa nada a ver... Tipo... Eu achei muito... Eu acho que eles tentaram criar uma coisa nova... Mas no final das contas... Não criaram... Criaram uma coisa assim... Meio que... Beleza... Tá... Deixa o Draven lá no canto... É... Ok... Beleza... Ele tem bastante... Cara... O dano dele é muito alto, cara... Se começa a dar muito dano... Tipo... Se tiver por exemplo... Majano... O dano dele é muito ridículo... Mas... É complicado... Porque... Se ele toma um pulo... De um champ com gap close... Ele não tem muito para onde ir... Ele acaba... Devendo assim... Para os outros ADs... Eu concordo... Nossa... Mais de 120% com vocês... Mas... Voltando então a falar um pouquinho do Jace... Eu vou falar das habilidades dele aqui... Continuando... É... De repente mudaram... Não sei... Mas vamos ver... O Q dele quando é Hammer... É como eu falei... É um dano mágico... Baseado na porcentagem da vida máxima... Do target... E ainda joga o target para trás... É... Se for na forma de canhão... Ele sumona... Um... Gate elétrico... Que aumenta o move speed... Dos aliados... Quando tu passa por dentro dela... Vamos... Vamos supor assim galera... É o Victor... Só que é ao contrário... Ao invés de dar slow... Da attack speed... Da move speed... Para quem... Para os aliados... Se o Jace... Está dando... Olha só... Se o Jace... Está dando ataques de... A distância... E passar no... No gate... Ele ganha... Damage... Rende... Speed... Nossa... É meio... Por quanto tempo? Não diz aqui... Não... Não é específico... Não diz o tempo aqui... Mas... Diz que a animação vai ser assim... Mas deve ser algo de um segundo... Ou 1.5... Né... Porque pô... Você ganhar... Ganhar damage... Hand speed... Se for mais de dois segundos... É... Já é escroto... Mas beleza... De dois segundos... Já é muito... Aí ó... O W dele na forma de... De machado... Ele dá um pulo... No target... Onde ele estiver localizado... E dá um dano físico... E também... Aplica um slow... Em todos os inimigos... Que forem acertados... Então é uma magia ao E... Já ficou bem claro... Se é todos os inimigos... Que forem irritados... Se for numa forma de canhão... Ele dá um charge... Nele mesmo... De eletricidade... Ganhando attack speed... Por alguns ataques... Já fio ataques... Beleza... Cheat Cannon é o E dele na forma... Nossa... Olha só... Cheat Cannon é o E dele na forma de Hammer... Mas beleza... É... Shifts into Cannon Form... Ele... É... O que... Shift seria... Ah tá... Troca para a forma de canhão... É... Skill troca para a forma de canhão... Ganhando... Hand... E novas habilidades... Ah tá... Claro... Porque daí você... O E vira... Você vira forma de canhão... Beleza... E... E se eu aperto a E na forma de canhão... Você volta a ser forma de... De martelo... Enfim... De todas as formas... Passiva... Jace ganha mana... Nossa... Ele ganha mana com alto ataque... E... E... Ativado... Ele cria um... Um campo de eletricidade... Dando... Dando AOE... Por... Por... Por segundo... É... Pense... Ele é os dois... Ele é ambos... O que vocês acham dele no seu top... Cara... Não sei... Como vai ficar achando... Cara... É... Acho que vai ser o próximo de uma Kale... Assim... Que vai ter bastante... Skill... Para dar hará... E tentar tirar... As caras da lane... Mas... Não sei... Tipo... Um substituto para Kale... Sim... Eu achei ele... Eu achei ele bem interessante... Tipo... Pô... Ele joga essa bola no chão... Todo mundo ganha move speed... Olha... Algum slow... Não... Não lembro se... Ah... Ele dá um slow em área... Na forma de hammer... Ele pula no target... E dá um slow em área... É... Ah... E faz sentido galera... Porque é o seguinte... No vídeo... A gente viu que ele faz um campo de força... Aquele campo de força... Vai ser... Ou o ult... Ou vai ser... O W dele... E eu achei a área bem interessante... Pega quase toda a lane... Vamos dizer assim... Sei lá... Tem que esperar sair... É... Eu rede de isso... Eu acho que a gente tem que esperar para ver... Porque é muito esquisito esse champion... Não tem nada... Parecido para preparar... É... Exatamente... O mais próximo que a gente vai chegar... Acho que é a Kale mesmo... Mas ainda tem que esperar... Como é que vai ser... Como é que... O pessoal vai começar a jogar com ele... Eu ainda acho que o Furyk... Vai dizer que ele é Diagol... Mas... Né... Não interessa... É... É... Pessoal... Esse champion é a The Carry... Só o top... Mas... Mesmo assim... Eu ainda acho ele viável para a Django... Não sei o que... É só você buildar uma 30 e força... E pronto... É... Acabou-se... Mas beleza... Então... Vamos pular para a pauta 4... Porque a pauta 4 é a pauta aí das notícias... Né... Seguinte galera... É... Vocês sabem né... É o Tobolco TV parceiro da Teamplay... Teamplay é aqui... Para o pessoal que não sabe ainda... É o maior site de esportes... De informação do Brasil... Eles não só... Eles não só falam de LOL... Mas como falam de outros jogos... J2... CS... É... Jogos até outros jogos... Tipo FIFA... Enfim... Pessoal do CS já conhece bastante Teamplay... Porque... Já vem de anos de lá... Mas agora eles também estão... No League of Legends... Então a gente selecionou... Quatro... Notícias da Teamplay... E a gente vai estar discutindo um pouco aqui... Então aí... Para o pessoal que não sabe... Vou botar o site aqui... www.teamplay.com.br... E a galera que quiser ficar por dentro aí do competitivo... Não só de LOL... Mas de outros jogos... Acesse o site da Teamplay... A gente vai começar a primeira notícia... Que a gente retirou de lá... M5 campeão do Absolute Arena Cup... Até mencionar aqui... Eu achei bem bacana... Que eles foram... Eles perderam na primeira rodada... A notícia está relatando aqui... Eles perderam na primeira rodada... E mesmo assim... Conseguiram se recuperar na Loser... E foram campeões... Em cima do Team Less... E um fato... Outro fato... A se constatar... A SK Gaming... Primeiro campeonato que joga... Com a nova formação... Com o Candy... Perdão... Com a nova formação... Que é o Young Buck... E o Blood Dragon... Que substituíram... O Candy Panda... E o Dredryon... E o pessoal... Eles ganharam... 900 euros... Não foi uma prevenção... Muito alta... Mas né... Não sei se vocês chegaram a acompanhar... A final foi Best of Five... Olha só... Ficou 3x2 para o Moscow Five... É bom para quem está assistindo... Quem quer ver... Best of Five... Agora para os jogadores... Não é tão bom... Teve um campeonato... Teve um campeonato... Que foi Best of Seven... Não sei se pessoal... Ah não... Minto... Best of Nine... Eu acho... Eu acho que foi... Best of Five... Porque... Guerra da Loser... Teria que ganhar uma melhor 3... Para... Poder jogar outra... E ganhar outra... Entendeu? Acho que só isso mesmo... Eu também acho... Concordo com o Gustavo... Deve ter sido algo assim... Você ganhar duas vezes... Provavelmente deve ter sido... 2x1... 1x0... Não... 1x0... É... Não... Não... Vocês souberam disso? Sim... Sim... E agora... Parece que eu... Bom... Agora eu não sei... Porque eu não tive... O Plutonage... Deve ter sido num horário europeu... E... Acaba sendo... Nossa... Bem... Bem ruim... Agora o Kevin joga de AD Carry... Tá jogando de AD Carry... Junto com o Nif no bot... Ou o Celote tá no mid... Aí o Blood Dragon tá jungle... E o Young Buck tá top... Pelo menos... A última vez que eu chequei... Foi sim... Eu não achei que Celote ia largar o mid tão fácil assim... É... Eles testaram né... O Nif no mid... Mas... É... É... Bacana aí... A gente vai pular agora pra segunda... Não te esqueça... Uma importância... Na minha opinião... Foi a notícia do dia... Em Terx Stream Remaster Season 7... Pessoal... No caso... Temporada 7... Anunciada hoje... Confirmado... Mais que confirmado... League of Legends... E Starcraft 2... CS 1.6... Tá fora... Então o jogo... A Yen Seck só vai se resumir... A dois jogos... LoL e Starcraft 2... Primeira etapa... Só pra não falar besteira... Vai ser na Alemanha... Como sempre... Mas só a cidade que eu gostaria de confirmar... É... Meu Deus... Olha o momento... A Hanover? Não, não, não... A Hanover é a grande final... Porque a Cebit é em Hanover... Gente... É... É uma das cidades da Alemanha... São formos em Col... Colone... Colone... É... Lá vai rolar a primeira... Vai ser em Agosto... então daqui a dois meses só e vai rolar 12 times de LoL, que é o que nos interessa, que está Crash 2, acho que é 32, ah não, 24, está até aqui mas enfim, vão ser 12 times de LoL, a premiação ainda não saiu, mas está confirmada e a gente está naquela esperança, né galera vocês aí, principalmente do Competitive que jogam, que tomarem que a Iain venha para cá nessa Season 7 também e de repente até com uma premiação oficial, vamos falar assim, com CLG TSM e Toboco rezando para que tenha narração em português, para vocês chamarem Ah, mas óbvio que teria, né, tu não está ligado que quando tem Iain em um país tem narração local? Não, estou falando que o LoL no Brasil cresça muito e seja chamado para Iain internacional para narrar em português Ah, isso eu acho difícil é muita esperança mas beleza então certinho galera Peraí, posso falar, Toboco? Fala aí, Jim, vocês devem Vou até pedir ajuda para o pessoal, não sei se alguém se alguém souber as datas de Classify ou de Qualify alguma coisa para Iain a gente vai tentar jogar todas para tentar entrar em todas Ah, para o pessoal entender o que o Jim está falando é, o que o Jim está falando galera pessoal, como assim o VT vai jogar? É o seguinte a Iain é da SL a Iain é uma marca da SL e o que acontece existe você aí que quer jogar Iain mesmo morando no Brasil é possível sim, tá galera inclusive a P&M participou de duas seletivas que quem fosse campeão e vice se não me for a memória ia ganhar a vaga na Iain então tentaram lá chegaram a jogar infelizmente o Brasil não conseguiu a vaga, né mas por isso que o Jim está comentando aí que de repente pode sim rolar um time brasileiro até numa Iain europeia se caso algum time brasileiro vencer a seletiva americana mas o bacana é a lembrança do Jim até já ajudei o Jim já te ajudei aí Jim já estou respondendo a pergunta Exatamente acho que a Iain acho que todos os times brasileiros agora estão num nível legal que dá para a gente pelo menos tentar a gente entrar aí lógico que tem a diferença de ping e tudo mais acho que todo mundo aqui quer representar o Brasil se a gente tiver a oportunidade a gente vai agarrar com unhas e dentes para poder chegar lá alguém ninguém mais quer comentar nada? não nesse momento não eu estava mais preocupado com a minha webcam que estava gravada é que eu sei um segredinho do ataque desse negócio de organização aí mas eu não posso falar porque ele me proíbe de falar então eu não vou falar porque ele me proíbe então eu não posso falar já estou sentindo aí você querendo espetar a moça comum ô ataque tem um bug aí no teu som só um pouquinho eu só ia falar um negócio da IEM também gente pensa assim 12 vagas vai ter servidor no Brasil quem garante que não vai ter uma vaga para a América do Sul eu não digo para o Brasil uma vaga para a América do Sul eu tenho cara eu não sei mas olha eu dou 99.9% que vai ter uma vaga para o Brasil na Season 7 em todas as etapas eu estou falando em todas menos Colony porque Colony vai estar muito em cima agosto recém vai ter sido lançado do servidor mas eu acho que na próxima que se eu for memória em novembro aí acho que cara eu ponho aí 99% que vai ter uma vaga para o Brasil aí claro se o time não tiver condições financeiras passa a vaga para o vice-campeão o vice-campeão se não tiver passa para o terceiro enfim e assim sucessivamente é um incentivo até para o pessoal que está escutando a stream que tem um time no competitivo e quer ficar profissional dá um gás aí que pode rolar uma vaga para vocês beleza próximo tema aqui da Teamplay que a gente puxou a notícia equipes da OGN Summer já estão confirmadíssimas eu até vou passar para vocês aqui Grupo A World Elite Azubu Blaze Najin Shield e GJR esse time eu nunca tinha ouvido falar Grupo B Team Dignitas peço comentários Azubu Frost Mania de Coreano ter dois times no competitivo o Hong e o Najin Sword no Grupo C Xenex Storm que chegou nas semifinais do último campeonato da OGN CG CJ Entus StarTale e Natus Vincere o pessoal aí já deve ter escutado Natus Vincere até de outros jogos profissionais no grupo DCLG Prime Incredibly Miracle MVP Blue e CLG Europeia e aí galera ah e detalhe premiação pequeníssima né galera que vocês sabem que lá na Coreia o pessoal gosta de pagar mal quem joga 190 mil dólares em premiações e aí galera como é que tá aí já pensou daqui a pouco eu tô aqui no Tudo Rendo falando time brasileiro lá na Coreia como é que seria aí pra vocês da hora muito da hora isso é muito legal cara é o sonho de todo jogador do lado brasileiro eu acho todo não a maioria a gente tá correndo atrás por causa disso mas achei sacanagem se eles iam sair a Prime que é a North America e a Europe no mesmo grupo já vão se enfrentar aí tomara que as duas passem é até curioso né porque o seguinte eu achei interessante o seguinte só que isso aqui óbvio né gente isso aqui foi manjado o World Elite que é chinês poderia de repente ter entrado num grupo que tinha europeu ou americano só que eu acho que eles não querem por quê porque a China é um mercado que tá sobrando dinheiro então possivelmente o World Elite vai passar nesse grupo e vai ser interessante pra visibilidade da China como competitivo também o World Elite passe né então é melhor você tirar um time europeu ou um time americano que já tem um cenário constituído do que tirar um time chinês que tem muito dinheiro né os chineses então aí vamos dizer engatinhando entre aspas que o World Elite já ganhou né o Man Yen ganhou a Yen lá da China mas também depois disso não ganhou mais nada e fomentar o esporte que tá vamos dizer assim lá em fase de estruturação pode ser uma tática pessoal brincando aí o AJSG falando que queria ter nascido na Coreia não é só você cara todo mundo queria ter nascido aqui na Coreia mas beleza então e a quarta notícia que é semi-internacional vamos dizer assim a Pain Game contratou até não ter ninguém da Pain aqui hoje mas a notícia é bem interessante até pro cenário brasileiro aí pros adversários também né Pain Game contratou um peruano um Rael peruano o Pain é o Pain Frágil né na verdade ele até deixa eu ver que é conhecido como Fragilicious né na verdade ele vai jogar de soltop ou jungle no time da Pain ele tem mais de 2.300 de elo e foi a nova contratação da Pain pra estar aí se destacando no cenário competitivo brasileiro até vou fazer a pergunta aí pro pessoal aí pro Dilpro enfim até pro ataque também como vocês encaram a contratação de um soltop 2.300 de elo aí pra vocês como adversários da Pain eu acho que é uma contratação forte que eu já vi esse cara antes em stream o Dani que é peruano peruano ele é paraguai ele já jogou com ele dentro de umas in-house da América Latina campeonato da América Latina fala que esse cara joga muito bem cara eu acho que vai ser legal acho que vai ser eu acho que todo todo player que tem 2.300 não tá lá por acaso né então o cara deve jogar muito provavelmente joga com os tops do mundo aí os carros mais conhecidos aí até os memes acho que pra ele tá lá ele tem que ser muito bom então é é uma boa adição pra Pain e um ruim adversário pra os outros times né cara sei lá eu acho que o mesmo cara morando sendo latino né não é BR sei lá tem esse bagulho do competitivo ser mais dedicado um pouco pro brasileiro da diferença do Pinho mas sei lá a gente só tem a crescer acho que vai ser legal se a gente ficar um pouco mais mais competitivo do que tá o Gustavo pode falar mais aí ele jogou quem tá lutando escata é ele né é o Gustavo até a gente jogou um screen contra a Pain a gente jogou contra eles e tivemos oportunidade de jogar contra o Fragilicious também e sei lá cara a gente ganhou um screen e tipo a minha opinião aqui sei lá cara eu não sei como é que funcionam as coisas na Pain entendeu acho que entre os jogadores brasileiros o time que eles já tinham já era muito bom eu não sei se assim se é tanta mudança assim se vai melhorar assim tanto sei lá acho que beleza o cara tem Sky 300 de elo mas o título tava fazendo muito bem o trabalho no top o Super faz muito bem o trabalho na jungle entendeu não é porque o cara é gringo que o cara vai ser melhor que os brasileiros isso é minha opinião até um fato curioso que a Pain já não é a primeira contratação da Pain gringa eles tinham solo que era equatoriano na época até da IEM até se congitou o solo ter vindo pro Brasil e agora estão contratando o Peruane que é 2.300 tem que ver que é o seguinte eu acho interessante uma contratação dessa porque ajuda até o cenário sul-americano é isso que eu tava pensando sabe por exemplo assim gente o cara vai falar assim eu sou frágil e tô jogando no time brasileiro e o cara vai falar espanhol óbvio o cara é peruano aí imagina ele chegar num site sul-americano de e-sports e falar eu jogo no time brasileiro e tal e falando em espanhol e a galera lendo em espanhol a galera vai dar atenção pro nosso cenário eu não sei eu acho que até foi uma jogada entre aspas até de marketing também de marketing nem tanto porque o cara é 2.300 de e-el né gente o cara tem eu acho que é bom o cara tem alvo pra caramba acho que é bom até o contrário também do bloco porque como a América Latina não tem tanto não tem visão quase nenhuma no esportes né poucos players que se destacam se fosse juntando dá pra fazer uma copa sul-americana essas coisas assim e crescer ganhar mais investimento porque o problema de investimento na América Latina toda na parte de esportes é porque não tem campeonato assim que tem interesse muito grande né como uma IEM na Europa por exemplo uma DreamHack coisa do tipo concordo o pessoal comentou aqui até que de repente o frágil não ia vir pra ser um jogador a mais pelo que eu sei o frágil vem pra ser titular tá galera até porque você não contrata um player 2300 pra ser reserva né ô ataque eu vou fazer a pergunta aqui tu responde como tu quiser cara pergunta ou ataque sobre a ligação da Clash com a Campus Party eu tava eu tava vendo ali eu tava tentando me desviar assim meio pro lado aqui balançando mas não é o seguinte é a Clash vai organizar só fala pouco só fala o que dá pra falar não vou falar o que dá pra falar não vou me complicar depois a Clash vai organizar o campeonato da Campus Party campeonato de League of Legends e a gente tá vendo se se organiza o League of Duty ou CSS eles não tem certeza ainda eles falaram que foi meio difícil de arranjar essa Campus Party por isso que tá muito em cima tá tendo todas essas faltas de informação até na própria entrevista da do Paco no início do confirmamento da Campus Party em Recife que teve uma stream online ele mesmo disse que não acreditava que ia ter essa essa Campus Party e o governo daqui de Recife que acabou se esforçando muito pra querer mas voltando ao assunto da Campus Party basicamente não tem como eu dizer a premiação agora de jeito nenhum vai ser muito difícil de dizer a premiação acho que bem perto só do do evento que vai poder dizer e tinha uma outra coisa pra falar não acabei esquecendo e acho que vou só falar depois beleza então galera vou pular então pra pauta 5 como foi pra vocês vamos tentar fechar em uma hora certinho pra galera toda aí pauta 5 é o seguinte é os torneios que rolou esse final de semana primeira fase do torneio dos legends que é o maior torneio online do Brasil de LOL patrocinado pela Riot as finais da LPL e o Rio Esports neste final de semana que vai rolar sábado e domingo torneio com inscrição e premiação de mil reais pra galera que se chegar a 16 times primeiro assunto primeira fase do TDL até vou pedir ajuda do Gustavo a gente teve a primeira rodada ela terminou na terceira fase ao invés de terminar na quarta como normalmente acontece porque o servidor estava com muito problema o time do Awake é o único time do seed 1 do rank brasileiro que está jogando e eles estão defendendo o título porque eles são atuais campeões eles foram campeões no segundo torneio e eu ia te falar até aí Gustavo como é que está por enquanto o torneio pra vocês o que estão sentindo aí da galera atrapalhou muito os bugs e os problemas do server como é que foi ah cara eu acho que é um pouco do que eu já falei antes sobre a gente está tentando sempre contornar entendeu acho que deu uma super dor de cabeça ali pra organização do evento galera que está trabalhando pra fazer acontecer porque é complicado entendeu tipo tem o horário com o jogo marcado e um jogador pegar fila no servidor entendeu complica pra todo mundo mas acho que tipo isso é questão de todo mundo ter calma esperar que o jogo vai acabar acontecendo e seguir com o torneio do jeito de sempre tá ligado é lógico vai atrasar a gente vai ter que acabar jogando até mais tarde nesse sábado mas vamos jogar entendeu independente de erro no servidor ou atraso agora está normal né Gustavo parece que arrumaram finalmente arrumaram pois é esses dias aí acho que está melhor hoje eu nem peguei fila hora nenhuma então acho que está bem mais tranquilo agora só um pouquinho que eu tenho uma pergunta aqui pra fazer importantíssima aqui inclusive por isso que eu até vou interromper a stream tá galera o Ivanzi fez uma pergunta muito pertinente aqui com o TudoRenon tá séria que vai acrescentar muito ele está perguntando o seguinte Dinho você já dançou a música das empreguetes todo dia cara todo dia até lá no TS da VTI a gente tem o noveleiro oficial que é o Manalol o cara canta mesmo novela não é pra você zoar ele não ele manda todo dia ele vai lá e eu danço com ele ele manja mesmo daí você vai lá abre o site da Globo ele fala sem spoiler da novela pode contar o resto a outra pergunta que também é importantíssima para o cenário brasileiro se o Gustavo gosta de meninos de 13 a 15 anos nem é vergonha só vai dando uma viola gosto de garota gosto da minha namorada também em linha só isso eu tô rindo com o Puma na loja vai sair vai começar a novela sua namorada vê o vídeo não vai ficar muito feliz não porque você gosta de garota e da sua namorada é estranho né é estranho garotas olha o seguinte o Carlos Becker até fez outra boa aqui Gustavo como é jogar sempre com o Peru atrás o Peru tá escondido no mato é sempre ali normalmente eu tento usar o Peru como uma surpresa assim contra as outras lanes entendeu deixa ele escondido no mato aí sei lá aparece o suporte do outro time eu coloco o Peru ali na frente mesmo entendeu já pra dar o bot porque as vezes é o cara é o preferido entendeu e tipo é sei lá cara é o diferencial aí da nossa lane entendeu poder atacar com o Peru cara é impressionante como o Away consegue ser o time mais engraçado se não é com o brasileiro cara não é só o Peru que é engraçado que é engraçado o Peru nem precisa estar na conversa pra fazer isso ainda não é o chat eu acho que o Peru devia ser jango viu galera por isso que eu falo por isso que eu falo pra galera chamar todo mundo pro TudoRenda porque é o seguinte a gente tá quase no final do programa e agora que rolou as palhaçadas vocês perderam a parte engraçada do programa viu quem não participou quem não ficou até o final tá perdendo agora é o seguinte o Drill aí que tá quietinho cara você não tá falando nada foda ele tu tá vivo cara pô eu tô vivo mas sei lá eu não tenho nada pra acrescentar no bagulho infelizmente eu posso confirmar esse negócio aí do Peru no bot calma calma é isso que eu quero te perguntar o Drill como é que foi como é que foi jogar com o Peru pediu ele ficou constrangido a pessoa que não tá entendendo o time da KGB jogou contra o Awake tá galera no sábado por isso que eu tô perguntando como é que foi pro Drill aí jogar com o Peru na verdade contra o Peru né contra um Peru é como é que foi na hora é o seguinte como é que foi suportar o Peru né ele foi muito agressivo muito rolisto sempre fazendo pra ser um agente mas foi de boa foi de boa pra jogar tá até aqui uma pergunta do Renato boa gostei como os caras se sentem sendo gancados pelo Peru como é que foi aí pra vocês Drill do time do KGB ser gancado pelo Peru porra foi um bagulho assim sensacional sensacional como assim experiência nova como assim Drill como assim Drill explica isso aí cara como sensacional cara abriu os horizontes ai meu Deus gente vamos vamos se recompor aí que tá tá complicado mas beleza galera beleza então só relembrando aqui voltando ao assunto depois dessa brincadeira aí vamos falar o Peru nem precisa estar tudo rendo pra nós falar besteira dele mas eu acho que ele tá aí no chat mas voltando então vamos lá respirar fundo beleza gente primeira fase do TDR do Tornei dos Legends foi nesse sábado que passou as finais são nesse sábado agora como sempre né pessoal Toboco vai estar na stream das finais das quartas oitavas semifinais tudo que tiver final e as finais também vai ser stream de Toboco o link é no Tornei dos Legends que como vocês sabem eu ligo a minha stream deixo o link no título e aí você só dá um CTRL C CTRL V e vocês vão estar assistindo o Toboco lá na stream do Tornei dos Legends belezinha galera aí o próximo assunto sobre a pauta 5 é as finais da LPL né Jim pode falar aí a VTI foi campeã da LPL vocês perderam o jogo na Winner depois foram campeão na Loser enfrentaram a PEN na final fizeram 2x1 né porque começam a 0 para a PEN o pessoal aí que acompanhou esse tempo foi bem bacana o jogo um grande jogo como sempre né e como é que foi aí para a VTI até não digo tanto do jogo mas como é que foi a cabeça da VTI porque é o quarto título da VTI diga-se de passagem em quatro campeonatos bem dizer quatro torneios que vocês jogaram quatro títulos como é que está a cabeça aí da VTI foi o quinto título nosso desculpa mas foi o quarto seguido vamos dizer assim foi bem show de bola para a gente teve bastante dificuldade para jogar que estava com o time incompleto o pessoal viajando o Rafa usando o vestibular então foi bem complicado até o jogo que a gente perdeu para a PEN não vou dizer que foi só isso a gente chegou bem perto de ganhar mas com certeza influenciou aí depois foi seguir pelo loser seguir pelo loser ganhar da WAKE e depois jogar com a PEN de novo quando a gente chegou na final até tinha recém-chego no TS perguntei como todo mundo estava o pessoal não estou mais ou menos estou nervoso a gente já perdeu para ele não relaxa faz aquilo que a gente treinou e é isso aí e deu no que deu primeiro jogo a gente ganhou um pouco mais fácil o segundo a gente perdeu a lane face é um jogo complicado mas como sempre sei lá o team play da VTI é um negócio absurdo pelo menos eu vejo assim está muito show de bola muito da hora mesmo e foi isso que ganhou o jogo Odinho uma coisa é quando o time vai para os bracket ele fica meio abalado porque qualquer derrota ele está fora então ainda tem que chegar na final da Winners e ganhar dois para poder vencer é uma coisa que pesa na cabeça dos jogadores ou não é uma coisa que pesa sempre que você perde você fica com aquele pé atrás ainda mais se chega de novo na final com aquele time que você já perdeu então eu digo que a gente está trabalhando muito a cabeça aqui para quando acontecer um outro torneio um offline o quesito psicológico não pesar para o lado negativo e sim para o positivo e a gente está conseguindo concentrar sim a gente tem jogadores muito novos que tem o Milon que é um menino de 15 anos que está destruindo o top e tem o Raphs também que está jogando muito então a gente está tentando trabalhar isso aqui desde agora para a gente chegar com a cabeça fria não esquentar com uma derrota e sim continuar fazendo o nosso melhor é isso que a gente está buscando o Gustavo e o Drew quer comentar alguma coisa assistir o jogo tem alguma colocação aí sei lá assistir o jogo contra a Ben o primeiro jogo assistindo no final não sei acho que tipo é uma coisa tem que trabalhar mesmo muito no emocional porque é complicado você voltar para o time que você já perdeu mas eu não sei se eles estavam tão abalados assim até porque eles tiveram que jogar com dois jogadores reservas no primeiro jogo contra a Ben aí a gente esperou bastante tempo acho que foi de 30 até uns 50 minutos para logar o Rafis e depois esperaram para o Mana logar também que estava com fila no servidor e tal todos aqueles problemas acho que por eles estarem colocando de novo o time titular entendeu o time principal já dá um ânimo já dá uma força para a galera para ir atrás e correr atrás dos resultados entendeu sei lá os parabéns para o time da VTI que está mantendo aí os resultados deles Drew quer falar alguma coisa ou nem assistir o jogo esse que eu ia dizer na verdade eu não estava aqui o Drew está perdoado o Drew está perdoado ele está perdoado até o Dinto outra pergunta muito pertinente aqui do chat o Renotável perguntou o seguinte por que tem o único que não usa óculos vamos resolver isso aí opa olha aí então cara de atitude velho vixe nossa curtiu tá da hora agora tá da hora agora bolado não eu não curto não velho é meu isso mas belo então e agora o seguinte agora o último na verdade a gente nem vai discutir muito na verdade porque a gente só vai saber o resultado semana que vem mas galera esse sábado e domingo Rio e Esportes campeonato com inscrição e premiação em dinheiro até faço um apelo aqui para vocês os times não fecharam ainda falta 7 times para fechar as inscrições ainda dá tempo de você se inscrever pagar 75 reais por time 15 reais por player então é bem viável aí a premiação é para o primeiro segundo e terceiro vai ter stream do Toboco para galera então no domingo no sábado não porque eu vou estar na torneia dos legends mas no domingo stream do Toboco que vai ter as finais o Leon Butcher confirmou até então a presença aí então o Leon vai narrar comigo as finais porque a gente já vai começar as finais tá galera a gente já vai começar o torneio pegando fogo já começa na final de consolação que é a final da loser aí depois perdão começa já na final da loser depois vai para a grande final vem para a final de consolação e aí vamos narrar a grande final resumindo é só a final que a gente vai narrar é só o jogão é só provavelmente os top teams aí do Cid 1 que vão estar nessas chaves aí a gente pelo menos seguir a lógica dos favoritos enfim vocês vão ver um jogo aí de altíssima qualidade no torneio do Rio Sports e se você tem um time e tá afim aí de jogar de aprender sobre o competitivo tá afim de dar uma chance para o seu time vai lá faça a inscrição vou deixar o link aqui na tela para a galera pode falar o round 12 disse que no site tem inscrições como encerradas eu não conferi não não mas desconsidera que eles estão bebendo cachaça lá pessoal não mas é o seguinte até o pessoal entender se você pôr tudo você não sabe como tá cara porque é o seguinte a gente tem a gente não vai pra frente e aí a gente vai ter 16 times premiação como eu falei passei pra vocês mil reais em prêmio dinheiro tá a premiação vai ser em dinheiro então é um negócio bacana pro cenário brasileiro depois se o torneio não chega a 16 muita gente reclama né galera ah o cenário não vai pra frente mas pô gente a gente também precisa investir um pouco da nossa grana porque infelizmente o governo não ajuda as empresas estão tentando ajudar mas ainda não é muito rentável pra eles os times tentam fazer sua parte mas às vezes não tem tempo pra jogar e tal mas pô tenta dar uma força aí pro campeonato vamos tentar fechar os 16 times enfim vocês sabem domingo então stream aqui do Toboco e Leon Butcher se Leon Butcher estiver efetivamente aqui que às vezes infelizmente ele tem alguns compromissos ele é obrigado a sair mas esperando que seja então Toboco é confirmado e Leon Butcher na narração e comentários do torneio seguinte galera aí nós vamos pode falar deixa eu só falar aqui explicar pro pessoal que a gente não vai poder participar do torneio do Rio Esportes ah tá mudou então dois membros nossos vão ter que viajar de última hora e o pessoal preferiu não jogar eles não estão muito à vontade porque não tivemos nem tempo de treinar se a gente tivesse mais uma semana pra poder treinar e tal mas foi visado ontem pra gente que o Ravos ia ter que viajar o Diogo também então ficou um pouquinho complicado a gente não vai poder jogar tá então é o seguinte então não vai ter VT mas vai ter VG galera e o Awake não vai jogar porque o Awake tá jogando torneio dos Legends então preferiram focar em torneio dos Legends então vocês já sabem né galera falta oito times então pra nós termos o time do pra fechar o torneio do Rio Esportes vamos lá então galera seguinte é eu vou agora pra sessão de vídeos né que é aquela hora que eu mostro os vídeos aí pra galera uns vídeos curiosos enfim mas antes vamos fazer um pouquinho de merchandising né galera que tá precisando não se esqueça aqui em cima de dar um like de dar um follow no TobocoTV no nosso TwitchTV aqui pra saber sempre quando o Toboco estiver com a StreamOn tanto nos campeonatos que eu narro quanto nos programas semanais do TobocoTV eu vou também deixar o Facebook aqui o Twitter pra galera que quiser curtir o Toboco aí ficar por dentro das novidades onde está o Toboco vamos dizer assim né isso aqui tá parecendo o Wally né onde está o Wally onde está o Toboco então a gente vai deixar aqui Facebook Twitter aqui também ah os times aí se quiser também deixar só espera um pouquinho né deixa eu só primeiro deixar os do Toboco depois vocês também já deixam de vocês não é encerramento tá galera ainda tem a pauta 6 que é os vídeos que a gente vai mostrar o Toboco pode falar uma pergunta que eu queria saber se dá pra fazer no meio é que o Renato alguma coisa Renato alguma coisa o que eles acham do Dodge no Kiwi em Ranked Games agora que não responde responde só só terminar aqui galera YouTube também então ah é o seguinte até tô numa campanha aqui no YouTube até tá o X1 junto com o Pain com o Pain BRTT lá que foi postado ontem galera e até numa campanha aqui pra gente chegar a 5 mil inscritos no YouTube tá galera porque só com 5 mil inscritos que eu vou conseguir entrar numa network que é tipo Machine Minimacurse TNG essas aí então se a galera quiser dar uma força aí pro Toboco se inscreve no canal do YouTube que sempre tem o conteúdo bacana lá você não tá se inscrevendo à toa não tem conteúdo semanal lá e de qualidade o Ataque fez esse comentário e dá perguntas o que o pessoal acha do Dodge se o Ataque quiser pode responder Ataque se a gente tiver vontade Eu fico muito feliz de poder dar Dodge quando eu não quero jogar tranquilo e calmo assim o cara vê lá vou dar suporte de Akali ah valeu Alta F4 no jogo porque não tem condição de jogar com os caras que querem trocar mesmo não isso até é meio ruim porque é é mais constante os Dodds mas de certa forma é bom porque você não vai estar jogando com pessoas que nem elas querem jogar com você nem você quer jogar com elas então é uma coisa que eu já acho que devia ter sido implementada há muito tempo no UOL ah uma dúvida o pessoal até perguntou aqui quanto é que está o Dodge quantos minutos fica o Dodge se tu sai 30 minutos 30 minutos é que nem o UOL que nem sair de uma dungeon do UOL mesma coisa ah eu acho bacana a gente parece que no UOL tu tem o que fazer pode falar o pessoal está perguntando aqui se tem novidade da BGS do campeonato se vai ter ou não galera até eu vou ser sincero eu até fiquei meio triste cara porque é o seguinte lá no bate-papo com a Riot o Bruno deixou bem claro que não tem não tem nada galera pra rolar tipo não tem nada confirmado ainda então eu fiquei até meio assim sabe eu estou que nem vocês eu não sei de nada até fiquei meio assim fiquei até um pouco triste assim daí eu ia entender que não vai ter campeonato mas isso é uma pode falar eu não entendo acho que a Riot a Riot está com um pet atrás assim de prometer alguma coisa que é meio complicado sabe eles chegarem e falarem vai ter um campeonato e daí depois não dá tempo ou algum problema acontece eles não conseguem alcançar as expectativas fica complicado porque assim eles lançam um pet aí o pet dá bug tipo foi uma coisa que eles não podiam prever entendeu eles fizeram os testes deles e chegou lá e não conseguiu e está o problema que deu entendeu todo mundo xingando reclamando imagina colocar uma data para o servidor ou colocar uma data para um campeonato assim daqui a gente tem ainda quatro meses quase três meses não tem como eles falarem assim vamos ter com certeza e daí depois não tem e aí então acho que primeiro esperar o servidor BR a hora que tiver o servidor eu acredito que eles vão começar a prometer mais coisa aí para a gente até porque já falaram que a Riot tem 100 mil reais aí para colocar em prêmio logo no primeiro ano que chegar aqui no Brasil então acredito que eles têm bastante coisa para apresentar ainda é só para a galera ficar claro é 100 mil reais a gente não sabe se isso inclui organização de campeonato não significa que seja 100 mil reais em prêmios como o Gustavo passou é 100 mil reais em esportes porque por exemplo só para organizar um evento custa 30 então isso também ia fazer parte do 100 só para a galera entender mas enfim vai ter prevenção bacana ah e outra isso está confirmado deixa eu ver quem é que caiu aqui o ataque caiu só para a galera saber isso está confirmado vai ter uma vaga para a Season 3 para o time brasileiro então Season 3 do LoL vai ter Brasil lá 100% de chance isso sim que eu acho que vai ser um negócio épico para o LoL brasileiro agora é o seguinte galera então vamos aí até o AnimeHawks postou todas as streams BR o pessoal comentou que a de Supernova está travando o Supernova baixou a qualidade ele baixou a qualidade porque como estava muito alto porque o seguinte o Supernova mora nos Estados Unidos e a qualidade da internet deles o servidor do Twitch também está do lado dele então ele já mudou a qualidade para o pessoal que está tendo live eu vou mostrar agora os vídeos vou pedir um pouquinho de silêncio para a galera que está no Skype porque eu vou mostrar alguns vídeos aqui para o pessoal do YouTube que eu separei e aí logo em seguida a gente já encerra este nosso Tudo Random 5 ó galera é o seguinte esse primeiro vídeo só vocês entenderem sobre olha o Hand do Garen sintam só do Ult do Garen que engraçado foi o barulhinho do que ele deixou na animação galera esse aí foi o primeiro até o seguinte ó eu até deixa eu mostrar aqui para vocês ele ensina como fazer esse Ult estendido do Garen vou até deixar o link aqui para vocês opa meu Deus que link é esse peraí galera aqui copiar tem um macete meu Deus acho que bugou tudo de TV só pode porque ele está repetindo bom enfim ele ensina como fazer esse Ult do Garen estendido o próximo vídeo deixa eu só primeiro mostrar ah olha só esse aqui é bem engraçado galera é o Q só para uma falaveceira o Q do Jax contra o R do Dars sente só o que aconteceu o Q do Jax ganhou galera até é bem bem curioso esse vídeo você já sabe galera se vocês encontrar um Darius aí encontrar um Jax pode ir para cima dele que o Q vai matar e agora um vídeo de 3 minutos ele é um pouquinho extenso mas tem uma razão galera olha quanto tempo vai durar a disputa pelo Baron esse aqui foi literalmente a dança do Baron até falei Fanatic vs Moscow 5 pela IPL inclusive a IPL está rolando agora nesse momento olha só gente só que são 3 minutos de pancadaria no Baron ah não 3 minutos não é porque já começou o vídeo na verdade tem que botar um pouco para frente mas vou deixar rolar tchau Agora sim galera, agora vai começar a instante só o tempo que vai durar até esse Baron cair. O Dary morreu para a banana da Soraka, vale ressaltar. O ult estratégico do Zilean para o BC morrer no Baron. E aí E aí E aí A E aí Vamos lá. 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 Olha só. Vamos lá. Ah, e outra coisa, amanhã antes do jogo da VG, se duvidar, olha só, amanhã acho que eu vou dar uma de troca, vou fazer stream a tarde, tá galera? Acho que vou fazer uma stream a tarde jogando com vocês, tá? E aí, à noite eu faço o showmatch com o pessoal da VG. Belezinha, galera? Então, não esquece. Ah, deixa eu só fazer um momento de agradecimento, eu esqueci. Obrigado pro SST Serpa, obrigado pro... ele mandou uma mensagem, errei. Obrigado pro Gnokun, obrigado pro Kevster00, obrigado pro eSports Brasil e, beleza, esses foram os que deram o seguir no Twitch. E no YouTube, o Moraizin, o Pandazila, interessante, o Gnokun, o Evansplay, o Gorolanius e duas pessoas que o YouTube não falou pra mim quem são, mas que ajudaram aí também. Não esquece, galera, dá um follow aqui em cima. Grande abraço aí, um abraço pros Tobocats, né, também, pros fãs do TobocTV. É, os Tobocats. Que nome, não? Não, é proposital, é proposital. Abraço pros Tobocats, abraço pra galera aí que ajudou hoje no Tudo Random. E até amanhã, então, galera. Abraço, Tobocco e... GESHER! Até amanhã.